Música Cada vez mais interconectados. A economia, a cultura, a educação, os relacionamentos. Mas nada ficou igual depois da internet. São transformações que vão continuar acontecendo. E uma das mais importantes está no jeito de cada um ser cidadão. O futuro é colaboração. É a gente encontrar o que a gente tem em comum e trabalhar junto por questões que a gente acredite junto. Então a construção acontece a partir do momento que você se compromete, né? Será que a web pode mudar algo tão forte na cultura do brasileiro? Que gosta de reclamar, mas não tem o hábito de agir? Eu acredito que o Brasil pode ser muito melhor do que ele é hoje. Eu acredito que as pessoas querem fazer melhor. Elas só não sabem como. Cidadãos e governo. Uma nova relação é possível. E está sendo construída via web. Esse é o Espaço Aberto Ciência e Tecnologia de hoje. Quando começou a cair água no fim da tarde daquela segunda-feira, os moradores do Rio de Janeiro não poderiam imaginar que ela traria muito mais que os transtornos já conhecidos e esperados. À medida que a chuva aumentava, muita gente já no meio do caos contribuiu para mostrar com os celulares e câmeras fotográficas a proporção que a tragédia tomaria mais tarde. Isso está acontecendo na Rádio A Oeste. Está acontecendo na Rádio A Oeste. Medo, revolta, impotência. Sentimentos assim rondaram quem viu de perto a cidade entrar em colapso. Mas este impacto, mais dia, menos dia, acaba passando. Voltaremos ao comodismo de sempre? Será que afinal estamos sendo os cidadãos que deveríamos ser? Quem realmente está em busca de respostas, quem realmente quer agir, já encontrou um caminho na web. Encontro de internautas fora da rede mundial de computadores nem sempre começa do jeito planejado. É que hoje, imprevisivelmente, o escritório estava fechado, mas no lugar, acho que aqui não falta. Tem dez entidades participando, então... Confessa para mim, pela internet é tudo mais fácil. É, eu acho que é mais fácil você atingir o outro por mensagens, né? Isso, com certeza, a comunicação se torna mais fácil, mas pessoalmente é muito importante. Na calçada, os integrantes do grupo vão se conhecendo, pessoalmente, porque virtualmente já são velhos amigos. Você não conhecia ele pessoalmente? Não, só pela internet. Como que é agora? É legal encontrar, eu sabia que ele era muito novo, né? Mas não dá para reconhecer pela foto, né? Um contato aqui, outro ali, e logo eles conseguem um novo local para a reunião. Todos são bem articulados. Eles participam do comitê Jundiaí no site Cidade Democrática, um portal que faz ecoar vozes que jamais seriam ouvidas. Na verdade, quem faz o site são os internautas, é isso? É verdade, a gente facilitou e criou um espaço onde fosse fácil participar. Então, a dificuldade de encontrar alguém que pensa como você, né? Nas conversas entre amigos, a gente às vezes quer lançar temas polêmicos e discordar, né? Mostrar que a gente sabe mais do que o outro. Enquanto a gente entende que o futuro é colaboração. É a gente encontrar o que a gente tem em comum e trabalhar junto por questões que a gente acredite junto. Então, o site serve para isso, e ele é construído dessa forma. É uma ferramenta de colaboração, não é uma ferramenta para a gente cobrar do poder público. Porque a cidade é nossa. Então, é uma ferramenta para a gente chamar eles para fazer o que a gente quer. Porque hoje a gente não consegue conversar com o governante e dizer o que a gente quer que ele faça. Não tem esse canal. Cidade serve para isso. Qual é o plano de mobilização? Então, não existe nenhum plano pré-definido. Cada proposta tem uma vida própria, né? E as pessoas que apoiam, comentam, dão ideias, elas vão construindo próximas mobilizações. É por isso que dá certo. Não tem ninguém que define o que vai ser feito. E as pessoas que têm vontade de ter ciclovia na cidade, definem e decidem o que elas vão fazer. Se elas vão fazer uma bicicletada, uma baixa-assinada, como também já foi feito. E todo o grupo concorda? Não, não precisa todo o grupo concordar. Quem concordar vai para a mobilização. Quem concordar vai se mobilizar. Às vezes a gente nem se mobiliza em grupo. Às vezes cada um vai fazer no seu, na sua rua, na sua casa, na sua rede de amigos. O interessante do Cidade Democrática é que a gente parte da indignação ética e parte da indagação ética. O que eu posso fazer? É só a gente parar de reclamar e arrumar aqui um meio, que é a web, acho que como um web citizen, web cidadão, a proposta qual que é? Utilizar uma ferramenta para que eu possa apontar um problema, encontrar pessoas que acreditam que esse problema é sério, alimentando o site, onde muitos podem contribuir com uma proposta, inclusive a própria, o executivo ou o legislativo da cidade. No seu caso, você reclamou de buracos na rua? É, foi engraçado. Indo para a minha casa, voltando da faculdade onde eu leciono, tinha um buraco. Aí eu entrei nos cinco e meia da prefeitura, fiz a reclamação, não tive resposta. Eles deviam ter uma resposta. Entrei na cidade democrática e foi muito interessante, depois de algumas semanas arrumaram o buraco. Dos 5.564 municípios brasileiros, 200 estão ativos no site. Aqui você tem as cidades mais ativas, então São Paulo é mais ativa, depois vem Jundiaí, depois tem uma série de cidades também muito ativas. A galera aí, formada na maioria por jovens, articula pela internet meios para levar adiante ideias comuns a toda a comunidade. A gente acabou fazendo um plano cicloviário feito por ciclistas, diferente do que é apresentado pela prefeitura, que não tem apoio, nem opinião. A gente tem um anel central, uma rota de ciclovias que circunda todo o centro e as outras vias aí que vão para os bairros mais distantes, interligando eles. O projeto de ciclovia, que é o mais apoiado do site, ele conseguiu uma proposta e uma promessa de emenda de 200 mil reais do deputado da cidade. Ele também teve uma promessa pública da prefeitura de fazer até o final desse ano um plano diretor cicloviário. Pela primeira vez eles vão fazer um plano desse e a ideia é pegar um pouco desse desenho que a gente elaborou. Das 12 propostas formuladas por eles, 3 foram atendidas pelas autoridades. A próxima ação do grupo não está na internet, mas nós podemos adiantar aqui para você, que é criar uma campanha de mobilização para transferir a sessão da Câmara aqui em Jundiaí, realizada na terça-feira de manhã, para a noite. E para isso eles vão contar com este boneco feito de isopor, que é o votinho. Não emite nenhum som, mas deve provocar o maior barulho. Bom, a ideia é levar o votinho, uma sessão ordinária por mês lá na Câmara, com essa mensagem, se não fosse esse horário, e aí várias pessoas escrevem embaixo, se não fosse esse horário, eu acompanharia as sessões, mas eu trabalho, eu estudo. Eu acho que, como qualquer tipo de rede social, onde todo mundo tem muita, o jovem hoje tem acesso, o Orkut, YouTube, Facebook e outros qualquer, é um meio de fazer com que a conscientização desse jovem venha, claro. Volto a falar, eles se indignam também, se reclamam de algumas coisas, mas talvez seja um meio mais próximo da realidade deles, de participar da política, que a política é boa, quer dizer, nós somos seres políticos, e a gente tem de correr atrás dos nossos direitos. Deixem de ser indivíduos, eu falo sempre, sejam cidadãos. Colaboração, esse é o conceito que cria o Cidadão 2.0. E o que move as pessoas a participar? Você vai ver... E o que move as pessoas a participar?